salve pessoal belezinha pepe de ginária você já está vendo a notícia do dia na tela sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo se você não tá sabendo ainda a gente vai meio que reagir aqui é o trailer de anúncio da chegada de Deathloop no Game Pass é isso mesmo Deathloop finalmente está chegando ao Xbox Game Pass todos sabem que o jogo foi acho que patrocinado financiado não sei exatamente termo correto né ali pela Sony ele foi o projeto entrou em andamento como um exclusivo temporário é financiado pela Sony mas antes da aquisição da Microsoft pelas animax né E aí inclusive provavelmente não isso não foi aberto ao público né um dos termos desse contrato era que não poderia aparecer nada né do Deathloop no Game Pass então gerou-se toda essa polêmica né quando quando que o jogo chegaria no no Xbox ninguém da Microsoft falando desse jogo né é mas não poderiam também né falar por isso não foi falado a partir do momento que deu aquela data de encerramento da exclusividade dali daquele não sei se um ano já soltaram um link né na no Twitter na internet por aí do Deathloop na dashboard do Xbox você já poderia fazer pré-order né não não era possível ainda encontrar o jogo na na loja mas vazou aí né E aí a galera meio que já sabia que ele chegaria no Xbox Game Pass só não não sabíamos ainda a data rolou toda uma polêmica porque a Sony anunciou o jogo dia 20 para PS Plus e aí criou-se uma polêmica de por Microsoft comprou o negócio e a Sony anunciando aí a Microsoft não podia falar nada a nada né então a galera só não tinha muita paciência né para esperar eu disse calma galera calma assim como gostei de Tóquio que tem o contrato de exclusividade até março de 2022 então até o ano que vem quando não vencer você não vai ver a Microsoft falando do jogo depois ele deve chegar pelo óbvio né dia 1 a hora que chegar no Xbox no Xbox Game Pass bom vamos conferir vou conferir junto com vocês aqui o trailer do Twitter tá então qualidade do trailer não vai estar 100% é vamos ver aqui e junto com vocês não sei se o trailer vai tocar música e vai dar copyright no YouTube mas não tem problema não tem problema um posto de tweetzinho ali no comecinho né com 0 0 7 né no estilo de da música e aquela é civil e aí Eita pega Hoje é o dia, né, tá escrevendo ali Pra quem gosta de prêmios, né 300 prêmios Ó, eu devo confessar que eu não sei do que se trata o jogo, tá ligado? Pelo nome do jogo, provavelmente o cara morre e volta no tempo, alguma coisa assim Eu realmente não sei, sinceramente Estou deduzindo Eita Travou o ar, o cara morreu É o cara contra a mulher? Eu não tô ligado, cara Tá aí, oficialmente anunciado no Game Pass, né 20 de setembro Poderá ser executado no PC, no console e também no xCloud Eu espero que os controles ali no xCloud estejam funcionando tudo certinho Eu não sei se vai ter suporte a touch, né Mas qualquer coisa a gente tem o controle pra conectar também Como a galera que já acompanha o canal aí sabe Eu realmente não estava esperando por Deathloop Porque eu não hypei o jogo nem nada disso, tá ligado? Eu tô lotado de jogo pra fazer conteúdo, enfim E... Essa pegada de FPS, assim, não é muito a minha pegada, tá ligado? Então, foi um jogo que, apesar de ter saído no Play 5 É um jogo que... No Play 4 também, eu acho, né Foi um jogo que... Não me atraiu, assim, digamos Eu assisti pouquíssima coisa dele Com relação a lives de amigos e tal E não busquei informação nenhuma do jogo Realmente, eu devo testar Porque o jogo tá no MPS, né Não vou comprar pra... Não vou gastar pra poder experimentar o jogo Então, eu vou com expectativa zero Não sei se o jogo realmente vai me surpreender ou não É... O jogo é aclamadíssimo Muito bem falado, né É... Eu espero, vamos ver, né O que vai virar disso aí Dia 20, com certeza Eu tô de férias, então Vai ser mais tranquilo pra eu tá Fazendo conteúdo do jogo A partir do momento que ele for liberado Pra... Pra gameplay, né E é isso Beleza? Se você não sabia ainda do anúncio Do jogo Anúncio oficial É dia 20 aí Mesmo dia da PS Plus, né É... Foi anunciado durante a Tokyo Game Show 2022 Hoje Que começou no meu horário aqui 5 horas da manhã Tô até... Acabei de tomar um banho Vou começar conteúdo aqui Então, eu convido vocês Pro canal de lives Tá na descrição aí Chega mais Multiverso Games ao vivo Tamo junto Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Abraço Fui